Edston está perguntando o seguinte, qual aliança traria menos problemas para o Azerbaijão? Não sei, não sei te falar. Agora, acho que a posição geográfica do Azerbaijão é tão complicada que se ele se alinhar com a Rússia e com o Irã, ele muito provavelmente vai enfrentar problemas com Israel, com a Turquia, com a OTAN, com a União Europeia. Se ele mantém a sua aliança com Israel, com a Gran Breton e com a Turquia, majoritariamente, ele vai encontrar uma resposta que não é só da Rússia e do Irã. A China, a China que aproximou o Irã da Arábia Saudita, a China que está por trás de todo esse processo de inclusão da Síria novamente no mundo árabe, a China que está por trás da construção de uma situação de pacificação dentro do Líbano e que está buscando ali também uma equação para a saída no Mediterrâneo, através da reconstrução do porto de Beirute e através também do acesso aos portos sírios, em especial Tartus, onde está a Rússia, vai bater na porta dele e vai dizer, ó meu amigo, você está atrapalhando nossos projetos, porque o Irã precisa dessa via para chegar à Federação Rússia. Até aqui, por exemplo, tem voos militares da Rússia que têm feito uma inflexão no Cáspio e que têm entrado por dentro do Irã para alcançar o território sírio. Quando se houvesse uma abertura efetiva do espaço aéreo do Azerbaijão para voos militares russos, isso poderia acontecer uma rota mais fácil. Agora é hora de decisão. O que eu temo, temo muito, 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 é que seja qual for essa decisão, que a gente possa ter uma guerra no Cáucaso. Eu não estou nem entrando na seara da questão da Georgia, não estou entrando na seara de outras situações aí que são também importantes, mas eu acho que o Cáucaso está à beira de uma explosão. Obrigado. Obrigado.